E agora a gente vai falar sobre as ferramentas de desenho, que são essencialmente essas aqui na nossa lateral, como por exemplo o pincel. Se você parar o cursor em cima, você vai ver a descrição da ferramenta. Isso vai funcionar para qualquer botão na tela. Então selecionamos o brush, o pincel, e na nossa área de trabalho a gente arrabisca. Então desenhar no tumbum é muito prático, muito simples. Se você tiver uma mesa digitalizadora, o tumbum vai interpretar automaticamente a diferença de nível de pressão que você faz na tela. Quanto mais pressão, mais grossa a linha, e vai afinando conforme você vai soltando a pressão na mesa. Eu não sei se você notou, mas quando a gente começou a desenhar, apareceu esse quadrado aqui. Eu vou dar uns Ctrl Zs até sumir. Pronto, agora eu não tenho mais nenhum de novo e não existe aquele quadrado. Aquilo aparece quando a gente tem um desenho feito. Ele automaticamente preenche. Se a gente trocar de ferramenta, aparece automaticamente lá. Isso aqui é uma representação visual na nossa timeline do desenho que a gente tem. É como se isso aqui fosse a nossa primeira folha de papel da animação. A nossa node view vai apresentar a mesma informação de forma diferente. A gente vai ter um vídeo só para timeline e um só para node view. Então, a princípio, a gente vai trabalhar com esse único frame, essa única folha de papel. Eu vou até colapsar essa janela. E para a gente continuar desenhando, eu vou abrir uma guia nova aqui, que é uma das mais importantes que a gente vai ter no Tumbum. Propriedades de ferramenta. Essa guia aqui, ela vai mostrar todas as opções de qualquer ferramenta que a gente selecionar dentro do Tumbum. Isso é importante porque a gente sabe exatamente onde configurar qualquer uma das ferramentas. Então, se a gente trocar para o lápis, por exemplo, é a mesma janela que a gente vai usar para configurar o lápis. Se for para a borracha, a mesma coisa. E assim por diante. Vou voltar aqui para o pincel e mostrar para vocês que a gente pode alterar o tamanho base desse pincel que a gente selecionar. Ou diminuir. É só controlar ali na pequena barra. A gente também consegue fazer escolhas de diferentes pontos. Por exemplo, aqui existe uma variação de pressão. Quanto menos pressão, mais pontudinho. A gente pode escolher uma com a largura fixa. Que a pressão não vai ser fator determinante na espessura dessa linha. Dentro do Tumbum ainda existem alguns pincéis com textura. E isso vai completamente a seu cargo, a sua escolha, a sua decisão, seu projeto de design. A versão 17 tem realmente muitas opções. Essa nossa primeira ferramenta aqui é a ferramenta de seleção padrão. E eu vou usar ela agora. Vocês viram que eu fiz o desenho do formato da seleção que eu quero. Para alterar isso, só vir aqui nas propriedades de ferramenta e ajustar. Pode ser uma marcação de seleção sempre quadrada ou laço que você define qual é a área que você quer selecionar. Eu prefiro essa aqui por me dar mais precisão. Uma vez mostrado o pincel, eu quero apresentar para vocês a ferramenta lápis. Que visualmente é extremamente similar ao pincel. Inclusive ele também lê a variação de pressão na mesa digitalizadora. Então se eu tenho isso aqui e tenho isso aqui... Por que eu uso um e não o outro? Quando escolher cada um, né? Vou só colocar um do lado do outro. Com a ferramenta de seleção a gente também consegue alterar tamanho e rotação. A gente consegue fazer qualquer distorção básica no objeto. Então vamos lá. Uma vez que os dois estão aqui dentro da tela, Eu quero mostrar para vocês a outra ferramenta de seleção que é editor de contorno. Aqui vocês vão notar que no meu traço com o pincel, eu tenho um contorno todo em volta da minha pintura. E eu consigo editar os pontos das laterais desse contorno. E só da lateral. Se eu quiser fazer um controle mais preciso, Eu tenho que selecionar dois pontos simultâneos. E ainda assim vão ocorrer situações em que as linhas vão acabar se sobrepondo. Como por exemplo, nessa demonstração. E quando ela se sobrepõe, ela se anula. Já na edição dos lápis, a gente consegue controlar o ponto central das linhas. Então a gente consegue um controle muito mais preciso da forma geral. A vantagem principal do pincel é justamente poder alterar a espessura de algumas partes. Mas a gente também tem esse controle aqui, usando a ferramenta editor de pincel. Onde a gente pode pegar um ponto e alterar a espessura. Segurando o control, a gente consegue adicionar mais pontos. Ou diminuir. A gente também consegue fazer ajuste de ângulo. Então a gente tem muito controle aqui também. O que eu vou dizer agora é a minha opinião pessoal. Para fazer rascunho e planejamento, eu gosto muito de usar os brushes, os pincéis. Eles me são muito mais interessantes. Mas quando eu estou construindo um rig, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Eu prefiro muito as linhas. Justamente porque eles dão muito controle. E a gente precisa de precisão quando está trabalhando com o rig. Além do pincel e do lápis, obviamente a gente tem a borracha. Que é tão simples quanto parece. É só uma forma de apagar o nosso desenho. A gente tem a ferramenta texto. Que é apenas clicar e começar a digitar. Essa é a nossa ferramenta de formas. Quadrados e retângulos. E círculos. Segurando o shift, você tem um controle simétrico. Você gera um objeto simétrico. Funciona com retângulo, com círculo. Com a linha, você puxa as linhas retas. E a polyline, você vai criando com a ferramenta BZ. Podendo criar curvas ao longo do processo. Antes de soltar o próximo clique, você arrasta ela para definir a posição da sua nova curva. E é você que decide isso. E também tem controle total com a ferramenta de edição de pontos. A próxima ferramenta essencial é a tinta. Que a gente usa para preencher espaços. E a gente vai falar um pouco mais sobre eles no próximo vídeo. Onde a gente vai falar sobre cores. Beijo.